Aqui é um ponto em que veio o verão da Vila Isabel mergulha em uma canalização. A espuma mostra os tempestantes. Restos de tubulação no meio do rio deveriam ser retirados há muito tempo. A lente plástica mostra o comportamental. E aqui é uma visão do rio Arthur Bernardes. Um riozinho que via de regra cheira a mão. Às vezes pior do que hoje.